A pandemia trouxe mudanças marcantes para nosso comportamento e modo de comunicar. A cada dia precisamos nos reinventar para continuar nossa missão. Uma das ações que a Fazenda da Esperança tem feito neste período são as lives. Através da televisão e das redes sociais, conseguimos nos aproximar de pessoas que ainda não conheciam nosso trabalho e passaram a nos apoiar. Nas transmissões, mostramos depoimentos de nossos acolhidos, apresentamos os trabalhos que eles desenvolvem como parte do processo pedagógico e contamos com a participação de cantores e bandas que apoiam nossa missão. Na semana passada, recebemos Frei Gilson, que partilhou como conheceu a Fazenda da Esperança e fez o lançamento do seu CD, Não Há Mais Vendaval. É no teu altar que sou feliz É o teu altar o meu melhor esconderijo Distante das multidões, em solidão Este é o meu maior prazer Te adorar No silêncio do altar A Fazenda da Esperança, São Miguel, em Lagarto, Sergipe, recebeu a visita do bispo de Estância, Dom Giovanni Cripa. Ele celebrou a missa, na qual foram crismados quatro acolhidos, e um concluiu seu ano de recuperação. O momento foi animado pelo grupo Esperança Viva. Após a missa, Dom Giovanni passou um período de convivência na comunidade. A Fazenda da Esperança de Redenção, no Pará, comemorou recentemente seis anos. Para celebrar esta data tão especial para a região, foi celebrada uma missa, seguindo todas as normas de segurança por causa da pandemia. Ribamar, um ex-acolhido, contou a sua experiência. A Fazenda está aqui para nos ajudar, para nos ensinar. Então, nós temos que praticar lá fora o que aprendemos aqui dentro. Porque está aqui o responsável, está aqui na Fazenda, para nos ajudar, para nos explicar. O meu responsável me ensinou muito a viver. Eu também quero agradecer a ele, o Reinaldo, uma pessoa também muito maravilhosa. Ele me dizia uma frase, ele me dizia uma palavra assim, Ribamar, sempre você tem que conseguir dizer não. É muito difícil, mas dizer não. Ele dizia assim para mim, se uma pessoa te chamar para algum lugar, para fazer alguma coisa, apenas você fala que não pode. Então, isso eu uso comigo. Você gostou desse vídeo? Inscreva-se, curta, compartilhe.